Deveria, ai Jesus, que me ame, Senhor, que Deus tomei, Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprovê. Hoje me dando, Maria, que é a imagem da igreja, Nossa família outra vez te recebe e deseja, Cheia de fé, de esperança e de amor dizer sim a Deus. Eis aqui o seu ser, o Senhor, Que a graça de Deus, Cresce em nós sem cessar, E de ti, você, meu Pai, E ao ser e do santo de amor, Prazerá e formar, Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida, Prazerá e formar, Senhor, que és a origem da vida. Seia do Espírito Santo, do corpo e do coração, Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão, Na comunhão, recebemos o Espírito Santo, Vivo e contigo, Vivo e contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui o seu ser, o Senhor, Que a graça de Deus, Cresce em nós sem cessar, E de ti, nosso Pai, E de ti, nosso Pai, Venha ser, o santo de amor, Prazerá e formar, Cristo em nós. Amém. 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 Amém.